Você já foi atacado ou já percebeu alguma coisa estranha desses fãs malucos do YouTube? Namastê, p***, você tá bem, você tá legal, eu quero saber... E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Pois é, eu já tinha te feito uma pergunta, né? Você pra acaso já encontrou um fã maluco do YouTube? Olha, se você já tá há um tempinho aí no YouTube, eu tenho certeza que sim. E já deu pra perceber que existem as mais diversas formas de expressar a sua loucura. Eu já passei por algumas histórias que quando eu conto pras pessoas, tem gente que jura de pé junto que eu tô mentindo ou então as pessoas começam a rir. Mas eu acho que as coisas mais absurdas acontecem comigo, porque não existe explicação pra algumas histórias que eu vou te falar. Não foram legais. Mas não foram mesmo. E aí eu nunca contei essas coisas pra quase ninguém, com exceção de alguns amigos. Mas recentemente eu tava conversando com algumas pessoas e eles falavam, poxa Emerson, essas histórias são surreais, por que você não conta? Então que tal abrir o meu coração agora e te falar de algumas coisas que me irritam um pouco e que às vezes me assustam mais ainda? Muita coisa estranha acontece quando você põe a sua cara aqui na frente dessa telinha, né? Na frente da telinha do computador, porque algumas pessoas não encaram isso como uma forma de amizade. Essa é a forma como eu encaro o YouTube, Vimeo ou qualquer outro tipo de rede social. Eu não sou um cara famoso, não me considero uma celebridade ou subcelebridade, como eles falam, né? Quando você tem um pouco mais de visualizações na internet. Eu simplesmente sou um cara normal que troca informações. Então eu passo a informação agora aqui pra você e você me responde através dos seus comentários. Então dessa forma a gente cria um elo de amizade. Mas tem algumas pessoas que elas não entendem muito bem isso. E elas às vezes extrapolam um pouco e não te encaram como um amigo. Te encaram como um megastar ou então como um inimigo. Eu vou falar algumas das coisas absurdas que já aconteceram comigo que, olha, dá vontade de chorar. Não vou falar tudo o que aconteceu comigo porque senão eu ficaria anos aqui, mas eu vou contar algumas das histórias que eu considero que foram as mais toscas. Bom, você já deve saber se você não for novo aqui que eu faço muitos vídeos falando sobre Austrália, afinal de contas eu moro aqui. Mas não é só sobre Austrália, tá? Mas, eu tô na Austrália, então basicamente tudo acontece aqui. Um dia eu estava no aeroporto internacional esperando por uma amiga que chegaria aqui em Sydney. Desde que uma menina saiu correndo quando me viu, eu não pensei que fosse pra mim, me agarrou, me deu um beijo na boca e disse que queria dar pra mim. É! Ela falou desse jeito mesmo. Emerson, sou louca por você e quero dar pra você. Hello? O quê? O quê? Hã? Esse foi o meu susto, depois de ter tascado um beijo na minha boca. Mas, sabe aquela situação meio estranha que você fica meio... O que é que tá acontecendo aqui? Calma aí, ó. Eita! Baixa a bola aí, vamos conversar, vamos ver o que tá acontecendo? Pois é, a menina disse que estava me assistindo há muito tempo através do YouTube, já tinha a vontade de me conhecer e quando chegasse aqui na Austrália ia dar um jeito de me conhecer. Mas que a sorte dela foi tão grande que o destino proporcionou esse nosso encontro. Olha, é meio esquisito isso, né? Mas você até fica ok, até a hora da pessoa falar que quer dar pra você. E você fala, ah, tá bom, né? Claro que eu conversei com ela e falei, olha, bem-vindo à Austrália. Mas não é assim que a gente cumprimenta uma pessoa, né? Principalmente aqui na Austrália você nem chega beijando. Você dá a mão pra pessoa e só cumprimenta do jeito tradicional. Agora, quanto a dar pra mim, isso é uma coisa que depende, a gente vai ter que conversar muito, tá? Abafar! Claro que tem outras pessoas também que não são nesse porte, né? Que já não querem dar pra você. Mas tem pessoas que não têm noção. Vou contar o caso de uma menina que uma vez me mandou um recado através do Facebook me pedindo um favor. O pedido dela foi uma coisa bem simples. Ela me disse, olha, na próxima semana o meu namorado vai estar fazendo aniversário e eu gostaria que você fosse na frente do Sidney Opera House encontrasse uns 10 australianos e todos juntos cantassem parabéns para ele em inglês e que no final falasse que a Austrália deseja muitas felicidades para o tal fulano. Oi? Na hora que eu li isso, eu pensei que fosse brincadeira. Eu falei, você tá brincando, né? A menina falou, não, é uma coisa séria. Já que você tá aí na Austrália, eu queria muito fazer isso. Aí eu falei, bom, mas tem pessoas que não têm esse mancói. Eu perguntei pra ela, você mandou isso pra outras pessoas também? Ela falou, olha, mandei pra gente do mundo inteiro. Mandei pros Estados Unidos, mandei pro Canadá, mandei pra Inglaterra, mandei pra tudo quanto é lugar. E todo mundo confirmou e eu queria também contar com a sua participação na Austrália. Aí eu me lembro que eu perguntei, nossa, muita gente participou, que legal, quem são essas pessoas? Ela me respondeu, olha, isso é uma surpresa, eu não quero falar do mesmo jeito que eu não vou falar o seu nome pra elas, mas eu só preciso que você faça isso na semana que vem. Oi? Aí eu falei pra ela, olha, se você já me acompanhou há um tempinho, você pode perceber que eu quase nunca faço vídeos na frente do Sidney Opera House. Foram pouquíssimas as vezes que eu gravei alguma coisa lá. E não é desse jeito, você tem que pedir autorização, quando você for fazer uma coisa especial, com tripé. Então, olha, não, infelizmente eu não vou ter como te ajudar. E a menina não respondeu mais. Quando deu uma semana, ela me mandou um recado dizendo, e aí, Emerson, já preparou o vídeo pra me mandar? Aí eu já achei que a pessoa tava gozando da minha cara mesmo. E eu mandei um recado, olha, você pensa que eu não tenho mais nada pra fazer e que eu estou aqui à sua disposição, que eu vou pegar meu carro, vou até lá e vou gravar do jeito que você quer. A menina falou, não, mas acontece que eu estava esperando isso de você, porque se afinal de contas você mora na Austrália, se você mora tão perto do Sidney Opera House, não custa nada você fazer isso pra mim. Aliás, é um favor que você fica me devendo, porque eu estou te dando visualizações. Hello! O quê? Eu falei pra ela, então vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver essas visualizações. Coloca um monte de vídeo no seu canal, que eu vou te assistir e nós ficamos quites, tá bom? Aí essa menina pegou e me chamou de tudo quanto é nome, besta, idiota, bicha louca, coitada, e falou que era um absurdo eu não fazer isso. Afinal de contas, eu era o tipo de pessoa que não ligava a mínima para todos os meus inscritos no YouTube. Aí, ó, vamos combinar, né? Não tem paciência que dure muito tempo. Eu naquele dia já estava atacado, aí eu falei pra ela, então você, por favor, se desinscreva do meu canal, não me mande mais recado nenhum, porque eu não vou estar podendo te ajudar desse jeito. Você precisa de outra coisa? Aí a menina falou, não, eu só quero que você vá tomando uma finesse de pessoa, né? Então ainda bem que eu não perdi meu tempo fazendo isso. Agora, sinceramente, você acha que eu tenho tempo pra parar a minha vida pra gravar uma mensagem de aniversário com um monte de australiano que eu não conheço pra uma pessoa que eu também não conheço? Eu não consigo fazer isso nem pra minha família. Eu não consigo fazer isso nem pras pessoas que estão perto de mim. Então, gente, vamos ter um pouquinho mais de simancol e vamos saber o que pedir pra outra pessoa, né? Porque tudo nessa vida tem limite. Mas se você pensa que para por aí, e tem muito mais. E aquelas pessoas que querem fazer amizade com você? Isso eu acho muito legal, especialmente quando a gente consegue trocar informações. É pra isso mesmo que serve uma amizade. Isso geralmente acontece mais através do Facebook. As pessoas me assistem através do YouTube ou do Vimeo e acabam me adicionando na rede social Facebook. E eu tento ao máximo responder todo mundo. eu tento trocar informações. Mas olha, se eu não conseguir te responder ou se eu não te respondi ainda, é porque tem dias que eu recebo mais de 200, 300 notificações. Fica impossível responder todo mundo através de todas as redes sociais. Então, eu já sou um cara desconexo. Eu não consigo responder todo mundo mesmo. Então, vai um pouco mesmo na sorte. Às vezes, eu tô na frente do computador, tô com tempo, e aí sim, a pessoa me manda o recado, eu respondo na hora. Mas não dá pra fazer isso com todo mundo. Só que tem gente que não entende isso. E tem pessoas que me mandam, assim, 10 recados em uma hora. Daqui a pouco manda mais 50. Daqui a pouco manda 100. Fica impraticável. Eu não consigo responder com perguntas absurdas. E aí, se eu não respondo, me atacam me chamando de snob, de imbecil, de pessoa que não tô nem aí pros outros, que eu não quero ajudar, que eu só quero me exibir. Gente, não é assim que funciona o YouTube. Eu entendo que no começo, bem lá no comecinho do meu canal, quando eu não tinha ainda muitos inscritos, e eu nem tenho muito ainda, mas naquela época, dava pra dar atenção pra todo mundo, dava pra responder todos os comentários, dava pra responder as pessoas que me adicionavam no Facebook. Hoje isso é impraticável, porque além de todas essas coisas, eu também tenho vida pessoal. Então eu trabalho, eu estudo, eu me divirto. E aí, o tempo livre, eu tenho que produzir os vídeos, tenho que editar. E aí, quando dá um tempinho livre mesmo, eu preciso me divertir. Isso significa ir ao cinema, ir ao teatro, fazer coisas normais do dia a dia. Não dá pra eu parar a minha vida pra responder todas as pessoas. Então, se você pensa que eu não tô nem aí pra você, não é assim. É simplesmente que não dá pra responder todo mundo. E se eu responder depois de uma semana, não venha me atacar dizendo que eu não tô nem aí, porque eu ainda tive o trabalho de responder sim a sua pergunta. Mas se a pergunta for muito idiota, se uma pergunta for imbecil, que vai fazer com que eu perca meu tempo, eu não vou perder meu tempo. Eu vou gastar meu tempo com quem mereça. Com aquela pessoa que me fez alguma pergunta pertinente e que eu posso ajudar. Então, vamos saber separar o joio do trigo e vamos tentar entender que uma pessoa, depois de um tempo de YouTube, ela não consegue responder todo mundo. Por favor! Será que dá pra entender isso? Dá! E ó, vou falar só mais uma coisa que aconteceu e essa me assustou bastante. Foi no Brasil. Eu estava visitando o meu país quando um dia uma menina chegou do nada e meteu um tabef na minha cara. É! Isso aconteceu de verdade sim. Tomei um belo do tabef desse lado. E sabe o que que era? Eu tinha feito um vídeo há um tempinho atrás falando de uma banda que eu não gostava muito. e essa cantora tinha feito uma coisa que eu tinha gostado menos ainda. E aí, eu dei a minha opinião sobre o que ela havia falado. Minha opinião e ponto final. Acho que todo mundo tem o direito de dar a sua opinião, né? Desde que você não ofenda o outro. E não é que a menina que é fã maluca desse grupo, quando me viu, não aguentou, subiu nas tamancas e virou um tabef na minha cara? Olha, só não virou um caso de polícia porque eu sou um cara muito do bem. Porque a minha vontade era dar outro tabef de volta e depois ir pra polícia. Mas eu entendi que às vezes, pelo fato da gente estar aqui, pode acontecer de algumas pessoas malucas perderem a noção e se estressarem contigo e fazer esse tipo de coisa. Mas não é bem assim. Eu não acho isso natural, não. Eu acho que na vida, a gente tem que ter limites pra tudo. Se você não gosta de alguma coisa que eu tenha falado, muito simples, venha conversar comigo e diga Olha, acho que você exagerou aqui, você deveria prestar mais atenção nisso e tralalalala. Nada como agir como pessoa de bem, como uma pessoa que sabe se portar. Agora, já pensou se eu fosse bater na cara de todo mundo que eu não gosto? Não é assim que a gente age, né? A gente tem que ser pessoas civilizadas. Nós somos seres humanos, nós não somos animais irracionais. Bom, parece surreal, mas essas coisas aconteceram. Tem muito mais coisa ainda, mas olha, depois, mais pra frente, eu prometo que eu faço outros vídeos comentando outros absurdos da internet, mas eu gostaria, sinceramente, que esse tipo de coisa não acontecesse comigo. O que eu gostaria é que a gente pudesse fazer com que a nossa amizade crescesse, mas de uma forma natural. Eu sei que eu tô do lado de cá, você tá aí desse lado, mas por que não agir de forma humana? Irracional. Claro que não é todo mundo que faz isso, porque se fosse todo mundo, eu ficaria assustado, e eu com certeza já teria tirado esse canal do ar. Mas como existe uma pequena, pequenininha porcentagem de gente maluca que acaba fazendo esse tipo de coisa, isso faz com que nem tudo seja perfeito, né? Bom, acho que é isso. Já aconteceu contigo alguma coisa parecida, ou mais estranha ainda? Eu ia adorar saber. Deixa aqui embaixo nos comentários, e vamos trocar mais informações, porque eu fico muito interessado em saber como é que é um pouco a sua experiência com outras pessoas nas redes sociais. Será que você já encontrou muita gente maluca, como eu encontrei também? Será? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não dessas coisas estranhas e estrustelas. Muito obrigado pela sua audiência, e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, p***, tchau!